A religião que domina o espaço dentro da cadeia pública de Porto Alegre são os pentecostais, as religiões evangélicas. Então, em nome do Senhor Jesus, nós te batizamos. O nome do nosso grupo é o UNP, Universal nos Presídios. No caso do ambiente carcerário, essas igrejas se propuseram a fazer alguma coisa que o catolicismo especialmente não estava fazendo e encontraram eco. Hoje, aquele que pratica a cultura brasileira, aquele que requisitar tocar o tambor, ele não pode ficar na área evangélica, ele não pode ficar em outros locais normais, porque ele pode sim sofrer perseguição. Por que essas são mais bem-sucedidas do que o catolicismo? Por que essas se impõem e rechaçam a presença e a possibilidade de práticas das igrejas afro? Qual é a rivalidade que existe, que acaba atravessando hoje o mundo do crime? Essa é uma pergunta que teria que ser feita. Abertura Abertura Obrigado.